Que porra foi aquela que o Boruto invocou, mano? Então, maluco, mais um episódio de Boruto Naruto The Next Generation E aqui nós temos a parte onde seria garotos versus garotas Por causa de discussões e tal A primeira coisa bem legal foi a apresentação Konohomaru Que quem acompanha o mangá e tal Ele vai ser o sensei do Boruto, da Sarada e do Mitsuki Que vai aparecer no próximo episódio aí Agora, ele usa o Kichouzi dele e tal E invoca o sapinho do mal Foi interessante nessa parte da invocação Por causa que no final do episódio nós vemos uma invocação muito louca Que o Boruto faz meio que, eu acho que na doida, sabe? Ele pega um pergaminho aleatório foda lá E, bem, eu vou invocar isso daqui agora Se for perigoso, ninguém sabe, ninguém se importa, entendeu? Então foi interessante Porque foi uma criatura meio bizarra Eu acho que, talvez, pelo que a galera falou Tipo, tenha sido uma cobra, mas foi a parte que atacou a galera Mas, pelo jeito, eu aqui devo especular que talvez tenha sido uma quimera Uma quimera eu tô dizendo Tipo, a cabeça de leão, corpo de whatever E cauda de cobra O que, apesar de não ser bem uma cobra Foi um bicho Eu acho legal porque repetir a mesma coisa Tipo, ah, não, agora o Boruto vai invocar uma cobra Que merda, né? Tipo, vamos repetir essa porra de novo Pelo menos invocações diferentes aí Uma coisa que eu achei interessante Foi que o Boruto, ele falou Que gostaria de invocar uma cobra E isso faz alusão àquele negócio De que o Boruto é como se fosse o Sasuke Ele é aquele ninja Que ele realmente só tem E só vai depender dos jutsus dele E, lógico, da técnica ocular dele aí Que tá sendo revelada aos poucos e tudo mais Fora isso Pra quem lê o mangá Ele vai ter, sim, um selo Como se fosse um selo Dado por uma certa situação Sem muitos spoilers aqui Na mão dele Isso vai desencadear outras coisas e tudo mais Então, cara, eu acho que a cada episódio O Boruto tá sendo um anime bastante interessante Que, sim, traz esse episódio meio filler Mas tem uma justificativa Porque você tem que introduzir diversos personagens, entendeu? Até, tipo, do time das meninas Tem personagem ali, cara Que você olha, caralho, mano Quem são essas pessoas, entendeu? Que diabo é isso aí? O que tá acontecendo? Talvez alguns desses personagens Venham a ser bem importantes no futuro Então, eu acho que precisa, sim Ter essa parada De você acompanhar esses personagens no começo Pra depois vocês reconhecerem E poderem olhar E, porra, esse personagem é X O poder dele é Y O jutsu dele é outro e tudo mais Então, é compreensível É compreensível O próximo episódio vai ser a introdução do Mitsuki Que muita gente aí Talvez conheça pelo mangá E também um mangá especial Que teve praticamente contando um pouco mais Do background dele Que, logicamente, vai ser explorado aqui no anime Porque se você não contar muito O background do Mitsuki Fica um negócio meio nebuloso ali E eu acho que não fica interessante, entendeu? Então, eu acho que talvez Contando o background dele Não em detalhe Porque se você contar em muito detalhe Eu acho que muda muito A parte do anime ser um pouco mais feliz Aqui no começo Pelo que você vê no futuro E como as coisas vão se desenrolando Boruto, talvez, tenha potencial De ser, tipo, nível Naruto ou melhor Apesar de eu não gostar muito de Naruto Eu tô adorando o Boruto, entendeu? Principalmente porque o Boruto, de novo Ele é ninja, entendeu? Ele tá usando jutsu e tudo mais Apesar de ele não ter uma variedade muito grande ainda Ele não tem alguma coisa Warpower dentro dele Que transforma ele em um bicho E, por exemplo, não se esqueça de clicar Nesses dois vídeos aqui Pra lugares diversos e contrários E tudo mais São outros vídeos E clique e também se inscreve no canal E tem o site Multifácio Geek Na descrição do vídeo E é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí